Eu tenho 4 sacos de lixos desse aqui gente Coloquei as minhas peperômias aqui Não sei se eu mostrei já pra vocês Gente, no mundo animal mesmo Peguei aqui, gente, um lanchinho pra mim Bom dia, amigas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim Hoje por aqui é sábado Acordei tarde hoje E a Juju acordou tarde também Então hoje a rotina tá um pouco diferente Porque geralmente de sábado eu acordo cedo Eu acordei cedo Só que aí como o Nata tinha acordado de madrugada pra ir trabalhar E quando ele voltou ele foi dormir Eu fiquei com medo porque ele ficou dormindo aqui embaixo Pra ele não acordar a gente E eu peguei E não quis levantar pra fazer as coisas Porque senão ia acabar acordando ele Ele tava cansado, né? Então eu continuo indo na cama até um pouco mais tarde E aí depois a Júlia acordou Eu já tomei meu café Já tô aqui no Lerê Aí agora o Nata levantou Tomou café também E ele vai cortar a grama aqui de casa Que tá bem alta, sabe? E aí hoje a gente vai fazer esses pegas Dar uma ajeitada no quintal Porque amanhã a gente vai receber visitas E aí eu vou levar vocês comigo nesse dia Hoje de tarde também a gente deve fazer um passeio Vamos ver como que vai ser o dia Aqui hoje não tá com sol, tá calor Mas tá bem nublado o tempo Então tá gostoso pra eu mexer no quintal Porque não tá aquele sol escaldante, sabe? Do couro Amanhã a gente vai receber algumas visitas em casa E o Nata vai cortar essa grama aqui, ó Que tá bem alta Até que a gente viajou E desde que a gente voltou A gente não mexeu aqui Na real eu só tirei alguns matinhos aqui Puxei com a mão E ainda tem pra puxar Eu acho que o certo era jogar alguma coisa aqui Pra ver se esses matinhos morrem aqui da calçada, né? E aqui o Nata vai cortar a grama Que tá bem, bem alta Tem bastante mato aqui, ó Junto, né? Então tem que cortar E quando é assim Tem que aproveitar o final de semana Pra fazer essas coisas, né, gente? Porque durante a semana É corrido Final de semana também Que ele tá trabalhando agora também Mas é mais tranquilo Ele limpou a piscina também Só que ele tem que jogar um pouquinho de cloro ainda Pra água ficar mais clara Porque ficou muito suja a piscina também Quando a gente viajou Tem aqueles matinhos lá pra arrancar Então a gente vai fazer isso hoje Nata acabou de cortar a grama Já tá um montinho aqui Eu vou juntar agora essas gramas que estão aqui Aí agora ele tá dando uma podada nas... A moreia A moreia que chama-se aqui, né, amor? Moreia Moreia Então vamos juntar aqui Essa grama aqui Tá com essas falhas aqui, gente Porque tem muita, muita formiga nessa grama Vocês não tem noção do tanto que tem Por que você tá podando pé de limão, amor? A Julia vem aqui, amor Tá na altura da cabeça dela Tá com limãozinho esses pés de limão, gente, ó Tão bom, né? Tô doida pra crescer Que daí dá pra colher e fazer umas limonadas Quando a gente morava em Mato Grosso A gente tinha um pé de limão bem grande No quintal de casa Ele dava o ano inteiro Era muito gostoso Porque a gente fazia muito suco de limão Cuidado, hein? Tá com muito espinho, né? Olha que tamanha os espinhos Olha aqui, gente Brabo, brabo Olha esse Perigo Perigo Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me big anxiety You whip up my appetite Don't leave me high and dry I don't wanna jinx it, baby Juntamos todos os lixos aqui, ó. Só que falta ajeitar aqueles vasos de frio ali. Teu quatro sacos de lixos desse aqui, gente. De lixo não, né? De resto de planta. Mas ficou tudo bem podadinho, ó. Ah, amor. Será que? Ela tá fraca e não tem como ela manter essas... Aqui eu coloquei as minhas peperômias aqui. Eu não sei se eu mostrei já pra você. Mortas. Mortas, elas estão ressuscitando aqui, ó. Porque lá onde elas estavam no pergolado lá da lateral, elas, como a gente ficou fora, né? Estavam quase mortas. Será que não dá pra pendurar elas aqui, amor? Daí, só que essas aqui, ó. Eu acho que não vai ter mais jeito. Vamos ter que levar elas. Mas essas aqui estão ressuscitando. Mas agora o quintal tá limpo. Só falta catar essas coisas. Só que a gente precisa almoçar. Já é uma e meia da tarde. A Lili é a cachorrinha da vizinha, gente. Estamos indo no mercadinho ali. Por quê? Ontem a gente passou no mercado com uma bisteca lá. Nossa, saborosa. Bisteca de boi. Eu pedi o Natan pra fazer na churrasqueira hoje porque me deu vontade de comer um churrasquinho só nosso, sabe? Como eu falei pra vocês, amanhã vai vir os amigos em casa e provavelmente vai ser churrasco também. Porém, me deu vontade de comer hoje um pouquinho. E só tá nós em casa. É gostoso, né? Só tá nós três. Eu gosto. Então eu vou ali pegar um carvão no mercadinho porque o nosso carvão acabou. E o Juju tá indo comigo. O mercadinho fica aqui dentro do condomínio mesmo, sabe? Alto mercado 24 horas. Eu já mostrei antes. Tô aqui fazendo arrozinho pra gente almoçar. Enquanto isso, Natan tá aqui fazendo a carne na churrasqueira. O Juju também tá fazendo arroz, tá, gente? Não, eu tô fazendo arroz. Deixa a mamãe mostrar o arroz do Juju. Mostra aí, então. Você quer mostrar? O que que é isso? Ela tá mostrando, tá, gente? Papadela. Enquanto estamos fazendo almoço, agora eu vou limpar aqui, ó. Porque, gente, olha o tanto sujeiro que veio aqui. Dava, né? Pra cá. Aqui. Sujou tudo. Tem essa roupa aqui pra apanhar também. Do verão. Enquanto isso, Natan e a Júlia vão ali fazendo almoço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora papar, né, Juju? Tá gostoso? Tá? Tá bom? Delícia? Mamãe, deixa eu tomar, mamãe. Pô. Ela toma água com gás. Com limão espremido, gente. Opa. Mamãe já espremeu. Não, não, não. Meus amores. Meus amores. Meus amores. Partiu da tarde agora. Me arrumei porque a gente tá indo passear um pouquinho com a Júlia. Saiu um pouco de casa. Na verdade, o Natan tá indo fazer umas entregas de gabinetes. E eu falei, ah, como é em Sorocaba, vamos aproveitar que vai caber no carro preto. E eu e o Natan, eu e a Júlia, vamos também passear. E estamos indo passear um cardinho com ele. Daí eu não sei se a gente vai no shopping. Ou eu tava querendo ir lá no Animalias Park. Acho que é Animalias Park mesmo que fala. Não, não é Animalias Park. É o mundo animal. Que tem aquele leão, sabe? Que é uma lanchonete. Que tem um leão. E aí tem bastante atração pras crianças. Em Sorocaba tem. Então, eu tô mais com vontade de ir lá do que ir no shopping ficar andando, sabe? Então, eu vou ver com o Natan se ele topa de ir. Porque eu não vou comprar nada no shopping mesmo. Não tem dinheiro pra isso. Então, é melhor a gente ir lá. Que aí, pelo menos, a gente fica sentado. Lá tem bastante atração pras crianças. Pelo que eu vi, tem monitores. E eu e o Natan podem ficar sentados conversando, né? De boa. E a Júlia gastando energia, brincando. Também tem show pras crianças, nos animais. E eu acho que a Júlia iria gostar. E pelo que eu vi na internet, tem um parque bem grande lá. E tem bastante opção de comida. Então, eu vou ver com o Natan se daria pra gente ir. Se ele topa de ir, né? Vou conversar comigo. Porque eu não conversei. Não tive essa ideia agora. Resolvemos vir, gente. Num mundo animal mesmo. A Júlia gosta muito de leão. Aí, chegamos mais cedo. Porque diz que aqui lota, lota. Vou mostrar pra vocês. Eu vou pedir um lanche aqui. Eu vou pegar um molho de baconese. Maionese de bacon. Qual que ele vai pedir aí? Você pede outro. A gente come cada um. Espaço aqui, gente. Bem legal. Aí, vem o lanche. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali fica o espaço aqui. Aí, eu tô pedindo lanche pra depois levar a Júlia. A Júlia só de ver no telão. Já tá toda alegria. Ah, tá. Obrigada. 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 Colocar as caixas de som aqui, gente. Pedi aqui, gente, um lanchinho pra mim com batata. Natan também. De um suco pra Júlia. Aqui é um molho. Pra Júlia também um lanchinho de pão com hambúrguer e queijo. Pra Júlia é meio seco. Meio secão, né amor? É bom ou paga pelo espaço? Paga pelo espaço. Paga pelo espaço, né? Pikachu. Nossa, ela tá sempre saqueando. Paga pelo espaço. Tá com muita fome. Tá com muita fome. É a boca do leão? Como é que o leão faz? Será que vai ter leão aqui hoje? Leão no telão, papai. A leão. A leão. Como é que o leão faz? Vou torcer o leão. É a hora do chão. Olha o leão. Olha o leão. Olha o leão. Olha o leão. O que é isso? Tchau, Leão! Como é que é? Beijo! Você gostou de ver o leão, Juju? Juju, você ficou com medo do leão? Ficou com medo do leão? Você não achou legal, não? Não dá tchau pro leão? Tchau, Leão! Beijo! Vou mostrar pra vocês aqui o cardápio, pra vocês terem noção do preço, ó. Roxinha, são 12 unidades, R$39,90. Esses são as entradas. Fritas, R$39,90. Anel de cebola, a Juju tá balançando a mesa. Mandioca, ó, R$27,90. Aí depois vem essas tábuas aqui, que são acho que as famosas deles, né? R$165,90. Mas eu acho que serve, tipo, 3, 4 pessoas. Eu acho, gente. Tô com tamanhos que eu vi nas mesas. A gente pediu os hambúrgueres. Estão aqui, ó. Trio de hambúrguer. Mais a batata, mais a bebida. R$39,90. Mamãe vai pegar. Deixa só a mamãe mostrar aqui, ó. Os hambúrgueres aqui, que acompanha a batata e a bebida. E esses aqui são os individuais, ó. Esse aqui são os molhos deles. A parte do molho deles é bem gostoso. Aí aqui é aquelas torres de batata, que é bem famosa deles também. A gente não pediu. Mas tem muita opção aqui, ó. E tem opção de salada. Aí aqui tem os... Os kids. Esses aqui é tipo do Mac, que vem com bichinho. Eu pedi pra Julia esse aqui, ó. De R$24,90. São bichinhos. É um monte de coisa, gente, ó. Como com brinquedo. Fiscas de filé mignon. Corujinha. Nuggets de frango. E aqui as sobremesas. Macaco na neve. Nosso delicioso bolo de banoffee. Feito com turquete de creme. Banda nevado. Nosso delicioso bolo de suspiros. Eu vi esse aqui, ó. Me deu vontade de comer. Esse aqui é o urso polar. Bolinho de chocolate com recheio cremoso quente. R$34,90. Mas a gente não pediu. É isso, gente. Aí... Aniversário na selva. Aniversariantes que deram contato ganham brinde. 5 a 10. Uma raposa. O ártico de sobremesa. Mais de 10. Uma torre com 12 cervejas. Ou dois refrigerantes de um milho. Aí tem a opção aqui também de comprar bolo. Ah, o leão. Você ficou com medo do leão? Mas assim, né? Mas assim, você paga pelo... Não só pela comida, né? Pelo espaço. Pelos brinquedos. Pelo... Todo o contexto, né? Aqui é tudo temático. Estamos indo embora. Terminar meu raciocínio. Você não paga só pela comida, né? Você paga pelo espaço. Paga pelos brinquedos. Pelas atrações, né? O leão fica nas mesas. Brincando com as crianças. Canta parabéns para esse aniversário. Meu dedo. O dedo. É? O dedo da Juju? A Juju machucou o dedo? Pé? A Júlia enfiou o pé lá no escorrega. Ela tá falando disso. Mas enfim, gente. É isso. É muito, muito, muito legal. Só que a Júlia ficou com um pouco de medo do leão. Mas o problema foi que eles apagam as luzes, né? E a Júlia não gosta das luzes apagadas. Ela tá com um pouco de medo do escuro. E aí... Mas é muito legal. Muito legal. Vale super a pena. Ainda mais para quem faz aniversário, sabe? É uma ideia bem legal. Vou ter que ir, porque ela vomitou na cadeira, né? Mas enfim, gente. Dá para cansar, porque a Júlia brincou um monte. Só que ela enfiou o pé lá no escorrega, sabe? Bem no cantinho. Mas eu acho que não machucou. Mas eu acho que ela tá andando normal e não enxou. Nem machucou nem nada. Mas na hora deu um pouco de medo, porque o pedal ficou preso. Mas enfim, é muito legal de vir. Tem vários lugares. Até falei para o Natan que no aniversário da Júlia esse ano dá para a gente combinar de vir e trazer ela aqui. Melhor do que ficar gastando com festa. Mas vamos ver que está longe ainda, né? Você gostou, Júlia? Você achou legal vir um leão? Estou vendo. Você machucou o dedo? O dedo do leão. O dedo do leão? Você ficou com medo do leão? Estou com medo do leão. Por que você ficou com medo do leão? Você não achou ele legal, não? Sim, não. Como é que o leão fez? O leão é bravo, né? Mas esse leão era tão bonzinho. A Júlia gostou do leão. Ela gostou só do leão de longe. Não, não, não. Você ficou com medo. O pepê do leão. Hã? O pepê do leão. Você machucou o pepê no leão? Fez o dedo? O dedo do leão. Ah, deixa a mamãe beijar. O pepê do leão. A mamãe beija. O pepê do leão. É, machucou o pepê no leão, gente. Tem isso também, né? Ai, ai, gente. Só Jesus. E é isso, gente. Terminando o nosso sábado aqui. A Júlia pediu pra ir embora. Foi ela que pediu. Porque ela virou pra mim e falou assim. Mamãe, eu quero nanar. Você quer nanar ainda? É. Nanar. Você quer o quê? Eu quero nanar, mamãe. Você quer nanar, amor? Então vamos nanar. Senta aqui com a linda mamãe pra você nanar. Senta. A beta da Júlia tá aqui, ó. A beta da Júlia. A mamãe vai pegar a mulher. É um grande milagre. Ela tá claçada, né? Claçada. Acordou. Acordou meio dia hoje só, papai. Então dá tchau pro pessoal. Fala. Boa noite, pessoal. Boa noite. Joga beijo, pessoal. Tchau, tchau. Eu tenho um beijo. Fala assim. Deus abençoe. Fala. Deus. Eu sei lá, mamãe. É o celular da mamãe. Fala assim pro pessoal. Deus abençoe. Eu sei lá, Júlia. Tchau. Vai que a gente morar, mamãe. Não tem jeito. É o celular do papai. É o celular do papai. Tá com ele. Fala. Deus abençoe, pessoal. Eu sei, papai. Beijo. Beijo, gente. Obrigada a você que assistiu esse vlog até aqui. Vou encerrar por aqui. Amanhã vai ter mais um vlog, que amanhã a gente vai receber alguns amigos em casa. Vamos fazer almoço. E aí eu filmo pra vocês um pouquinho amanhã também, tá bom? Deus abençoe grandemente. Você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal se você não for inscrito. E deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E tchau. Tchau.